Você tem outro? Você tem outro? Eu sei que você tem outro, mas eu vou descobrir quem ele é, você não pode desistir. Eu vou quebrar a cara desse filho da puta. Eu vou desistir esse cara com um carro com toda a cidade. Eu vou pegar uma moto emprestada por um amigo meu e vou desistir ele pela cidade inteira, até achar ele faria da puta. Eusão DJ é uma peça que conta a história de um casal que é convidado por uma galeria de arte para fazer um grande e inovador projeto artístico. que nada mais é do que filmar a própria vida e passar na internet. Fazer parte de um projeto, um projeto de uma exposição, uma galeria, uma exposição viva, e eles ficam dentro de um aquário. Então eles são convidados para morar em um apartamento e filmar todos os momentos da vida deles. E as melhores partes eles escolhem e passam na internet. E se as pessoas se envolvem, se as pessoas curtem, compartilham aquele conteúdo, eles ganham dinheiro com isso. Sim, sim, sim. Sim, aqui. A gente mora aqui. Sim, a gente mora aqui. A gente come, bebe, estuda, lê livros. Às vezes a gente escuta música. Treva, às vezes o plano. Podem assistir. Exato. Esse é o nosso novo projeto artístico. Conectados à internet. É o projeto dessa galeria de arte. Muito todo, cara. Muito todo. Aí, por exemplo, tem uma câmera ali em outro lado. Podem ligar, podem ligar. É isso tudo do caralho? A câmera, a conexão. Estamos ao vivo e vocês podem controlar tudo. Vocês podem pegar seus smartphones, não precisam filmar. E logo a aventura, por exemplo. Só que o que acontece é que na busca por audiência, esse casal acaba fabricando partes da vida e do relacionamento deles para que as pessoas se interessem um pouco mais, para que eles se tornem um pouco mais interessantes. Então a peça acaba... O espectador acaba por não saber muito bem o que é verdade e o que é mentira na vida desse casal. É, eu acho que Deus é um DJ, um espetáculo que fala justamente sobre o nosso desejo de criticar o confinamento e a venda da própria imagem na internet. Enfim, eu estava trabalhando lá três meses, falando durante cinco horas por dia. Eu falava de manhã e recarregava as minhas energias de tarde. Eu via TV, via jornais, via Facebook, o Instagram de todo mundo, gente, os stories, eu sabia a vida de todo mundo. Li o Twitter e era fake news atrás, fake news. Mas eu precisava saber o que estava se falando, quem veste o que, quem comentei. Gente, eu olhava o Tinder para saber quem é que traia e quem, pelo amor de Deus. E olha, encontrei namorados de muitas amigas minhas aqui no Brighton. A briga de quem? É um espetáculo que questiona justamente esse lugar de fazer a venda da sua imagem, que é a internet. E aí hoje a gente se vê nesse lugar. Esse espetáculo foi escrito lá nos anos 90 e a gente montou ele no início de 2019. A nossa última apresentação foi agora em fevereiro de 2020 e depois disso o mundo virou de cabeça para baixo, a gente está em pandemia, em quarentena e num contexto de isolamento social. Eu, por exemplo, como diretor de teatro e também como ator e professor de teatro também, estou me vendo, dando aula através de uma câmera, encontrando os meus alunos pela internet. E isso faz pensar em novas formas, né? De como que o teatro pode atingir as pessoas que não mais da mesma maneira. Se na casa vai cozinhar, por exemplo, tipo, agora vamos cozinhar. Ah, e aí os dois vão para a cozinha, na cena da cozinha, e lá na cozinha, instala a câmera na cozinha, faz a comida, cada um na sua casa, entendeu? Mas transmitindo junto a coisa. Essa temática que a gente acaba discutindo, ironizando, debatendo, por vezes até criticando de uma forma muito veemente, todo esse olhar que a gente tinha para a obra, de repente muda para essa perspectiva que nós somos obrigados a todos nos tornarmos youtubers, players dessas mídias, nós todos, de repente, nos tornamos subcelebridades do mundo da internet, porque a quarentena está nos obrigando a isso. Então, Deus é um DJ, é um prelúdio de uma nova vida que todo mundo está tendo que se submeter, que de repente todo mundo foi obrigado a mergulhar. Com a criança. Com a criança. Bom, a gente tem um tempo aí. Quanto? Não sei, umas duas semanas, depois tem que resolver. Tudo bem? Então, fica o questionamento aqui sobre por que que a gente reproduz moldes e estereótipos da sociedade que a gente não deseja para a gente, como no próprio Deus é um DJ. Por que que a gente inventa personalidades para ir para a internet para se tornar atrativo, né? Que é o que faz esse casal indo para uma galeria de arte para expor suas vidas na internet. Colocando sempre em xeque o que é verdade e o que é mentira. O que é verdade e o que é fake. Então, eu acho que esse espetáculo vem muito a colaborar para que a gente possa falar sobre isso. E a partir do espetáculo Deus é um DJ, a gente está refletindo muito sobre isso, porque a gente usava o espetáculo quase como uma forma de... não como uma crítica em si, mas como uma... como um proponente de debate, né? Sobre essa... essa forma de se relacionar tão não pessoal que existe. É para a gente que tem lá seus 30 e poucos anos e da geração Y, a gente não nasceu com um celular na mão, mas a gente viveu a transição disso tudo. como se transformar, se adaptar e usar isso para realmente se conectar com o outro e fazer disso também arte. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.